Mas nós temos agora, nesse minuto, os exames do presidente Jair Bolsonaro. Aqui você vê em primeira mão os exames, porque a gente viu ainda agora que o ministro Ricardo Lewandowski do STF determinou a ampla publicidade dos exames. Foram questões de minutos, minutos após essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, os exames do presidente aí na tela, para você, não detectado. Significa que é negativo o resultado, como o próprio presidente havia falado para nós. Lembrando, então, que a gente tem as imagens dos três exames e deram negativo para a Covid-19. Lembrando, então, que o presidente Jair Bolsonaro fez esses exames e acabou usando outros nomes, como a gente pode ver aqui, como Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. Então, ele usou esses pseudônimos, usados outros nomes, para que, enfim, preservar a identidade do presidente. Então, foram esses exames que foram encaminhados pela Advocacia-Geral da União até o ministro Ricardo Lewandowski, que após ver esses três exames, ele decretou, então, a ampla publicidade dos exames do presidente Jair Bolsonaro. A gente está mostrando aqui para vocês, no Visão CNN, os resultados que deram negativo para a Covid-19. A gente está mostrando aqui para a Covid-19.